Pessoal, como a dança te ajuda? A dança te ajuda com a autoestima. Por que autoestima? Porque você se sente feio, feia, você se sente que não consegue ninguém, que no emprego você não tem molejo, você não tem energia para andar. Vamos dizer que peça para você ir na padaria comprar um pão, para você ir no mercado, para você ir a pé para o seu trabalho, ou para você ir almoçar no lugar mais longe. Hoje, você simplesmente não tem vontade. Aquela vontade de não levantar da cama, aquela energia negativa, a dança vai te ajudar, vai te dar autoestima. Você vai se sentir mais lindo, mais linda. E normalmente os professores te ensinam também na alimentação. Como você deve se alimentar com frutas, como você deve se alimentar com verduras, como que você deve cuidar de você. Isso é muito importante. E a dança também, ela vai te estimular, que você vai começar a querer fazer academia, você vai querer arrumar um cachorro, vai adotar um cachorro, para querer passear, para andar nos parques. Onde você sentir que você deve dançar, você vai dançar, porque a energia da dança, ela entra em você. E você começa a cuidar da alma, começa a cuidar do espírito, começa a cuidar até da pele. Por que da pele? Porque você vê aquela energia do suor, vai te trazendo aquela paz. Eu mesmo, gente, quando eu danço, eu sinto assim, que a minha pele, ela está se esticando. Parece que eu estou melhorando a minha energia, especialmente por dentro. Eu me sinto mais eu, quando eu danço. Eu sinto amor naquilo que eu gosto de fazer. E eu gosto de dançar, e gosto de estar passando isso para vocês. Porque quantas vezes eu me achei feio, eu olhava no espelho, como eu sou feio. Nossa, eu nunca vou casar. Gente, hoje eu sou casado com uma mulher maravilhosa. E conheci ela dançando. Ela me conheceu, eu estava dançando num palco. E hoje, estou aqui passando um relato para vocês. Como a dança é importante para aumentar a sua autoestima e tirar você dessa depressão. Dessa vontade de ficar em cima da cama e dessa vontade que você não tem de fazer nada. A dança vai te ajudar muito. Fica a dica aí. Fica a dica aí.